Bom, vamos falar agora de Copa do Brasil. O nosso repórter Fernando Gavini está no estádio do Pacaembu para acompanhar as emoções de Santos e América de Natal, que jogam logo mais às 9h30 da noite pela segunda fase da competição. Boa noite, Gavini! Boa noite, Michele. Grande abraço para você. Grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, estou aqui no Pacaembu, uma semana depois do Santos ter sido eliminado pelo River Plate do Uruguai da Copa Sul-Americana. E hoje o Santos vem a campo pela Copa do Brasil para enfrentar o América de Natal, tentando, claro, evitar outra surpresa como aconteceu na semana passada. Mas o retrospecto é completamente favorável ao Santos. Em seis confrontos contra o time de Natal, foram quatro vitórias santistas, um empate e apenas uma derrota. Vale lembrar que é confronto de partida única. Se houver empate, a decisão vai para os pênaltis. O Santos vem desfalcado do Cueva, que acabou cometendo um ato de indisciplina e foi punido pelo Sampaoli. Ele chegou atrasado da folga que teve durante o Carnaval, foi para o Peru, disse que perdeu o voo, que não conseguiu o horário, que chegou atrasado, enfim, acabou perdendo dois treinos na terça-feira, não teve perdão não por parte do Sampaoli, foi cortado da partida, não fica sequer no banco de reservas. Outro desfalque importante é o Felipe Jonathan, lateral esquerdo, que já te jogou pelo Ceará nessa Copa do Brasil, por isso não pode ser escalado. No lugar dele, será improvisado o Diego Pituca, já que os outros dois jogadores, que vinham sendo utilizados na lateral esquerda, o Ourinho e também o Copete, não agradaram até agora ao Sampaoli. No gol, outra mudança, o Wanderlei vai para o banco de reservas, joga o Everson, num revezamento que o treinador argentino vem fazendo. Além disso, dois desfalques que já vinham acontecendo na defesa, o Luiz Felipe e também o Lucas Veríssimo, continuam entregues ao departamento médico e também não jogam na partida desta quinta-feira. Vamos conferir o provável Santos, que a partir das 21 horas e 30 minutos, enfrenta o América de Natal, aqui no Pacaembu. Placar, a Santos, né? 7x0. Não, 7x0 não, mas Santos. Vai entrar com força total, goleada. Música